Chupa, 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 vem, vem, chupa, chupa, neném Passa a boca suave, você tá de parabéns Mamando direito, indiferente, cobre, gang Novinha vem, vem, novinha vem Novinha me mame, mama, o Didi também Novinha vem, vem, novinha vem Novinha me mame, mama, o Didi também Chupa, 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 neném Chupa, 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 neném Chupa, 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 neném Toda hora tarado na xota, eu fazendo esse mesmo Toda hora tarado na xota, fazendo o mesmo movimento Tira e bota, bota, tira a piroca de dentro Eu tiro, boto, boto, tira a piroca Eu tiro, boto, boto, tira a piroca de dentro Eu tiro, boto, boto, tira a piroca de dentro Deixa eu passar a sua buceta, deixar ela molhadinha Quando for botar o peru daquela escorregadinha Cê tá, 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 c Mete, 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 mete a chota de cima pra baixo Mete, 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 mete a boca na pica Chupa, 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 vem, vem, chupa, chupa, neném Passa a boca suave, você tá de parabéns Mamando direitinho diferente, cobre, gang Novinha vem, vem, novinha vem, vem Novinha vem, vem, novinha vem Novinha me mami, normal, o Didi tá bem Chupa, 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 neném Chupa, 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 neném Chupa, 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 neném Toda hora tarado na chota, eu fazendo esse mesmo Toda hora tarado na chota, fazendo o mesmo movimento Tira e bota, bota, tira a piroca de dentro Eu tiro, bota, bota, tira a piroca de dentro Eu tiro, bota, bota, tira a piroca de dentro Eu chupa a sua buceta, deixa ela molhadinha Quando for botar o peru daquela escorregadinha Senta, 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 senta Prendendo a cabeça, senta, senta, senta Oi, senta, senta, machucando pau Senta, 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 ii senta, senta Prendendo a cabeça, senta, senta, senta Oi, senta, 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 baixucando pau Se ligou? Se ligou? Se ligou? Ai, mete, 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 mete a... Ai, mete, 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 mete a boca na pica Mete, 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 mete a short De cima pra baixo Mete, 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 mete a boca na pica